Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao canal Mimos e Encantos. Pessoal, hoje nós vamos ter um vídeo diferente. Esse vídeo de hoje vai ser para iniciantes crochê do zero. Eu tive um pequeno problema que, na verdade, vai me levar para uma cirurgia. Aqui, olha, eu fiz os quatro últimos vídeos que eu postei é do tapete russo motivo pinho, tapete oval motivo pinho, o tapete russo. Gente, esse tapete, ninguém faz um tapete desse num dia, ninguém se esforça tanto, mas como meu tempo todinho é livre, eu, na verdade, eu comecei o tapete russo e, assim, era o meu sonho gravar o tapete russo. E eu gravei esse tapete em 12 horas. Mas, esse tapete, por eu ter feito tão rápido, você pode fazer o seu tapete russo. Mas, como eu sempre falo nos meus vídeos, gente, mantenha a calma. Mantenha a calma, faça devagar, um pouquinho por dia, porque aqueles pontos em relevos, aqueles pontos triplos, aqueles pontos que a gente pega na laçadinha do pontinho baixo, ele judia muito das mãos, tá? Judia muito dos braços. Principalmente, para mim, que tenho o ponto apertado. Agora, eu tô fazendo o impossível pra liberar, pra alargar um pouquinho mais meu ponto, né? Mas, mesmo assim, o tapete russo judia demais, tá? Judia, sim. No caso, do que eu fiz? Eu exagerei. Eu gravei em quatro horas, mas gastei quatro horas e alguma coisa aí do vídeo. vídeo, só que é um tapete que é pra você fazer com mais calma, com mais tranquilidade. Olha, após aquele branco tapete oval russo, motivo pinho, eu já terminei aquele e já iniciei mais um modelo aqui, ó. Esse é um centro de mesa oval russo, tá? Então, no mesmo dia que eu gravei, enquanto tava postando o meu vídeo, na verdade, eu já comecei outro modelo e eu comecei com dor, muita dor no pulso, só que eu continuei, continuei, eu sou muito teimosa, eu falo hoje o dia de mim mesma. Então, assim, antes de começar essa aulinha, um conselho que eu dou pra vocês. Pessoal, eu forcei tanto o meu braço, tanto as minhas mãos, essa daqui ainda tudo bem, eu vou ter que fazer cirurgia aqui, mas essa a mão esquerda, né, dá pra esperar um pouco. Aqui, amores, vocês não sei se percebem, tá inchado aqui, olha, tá todo inchado. Eu acordei ontem e hoje com muita, mas com muita dor, precisei ir passar no médico pro hospital. Os meus dedos aqui estão inchados, se vocês perceberem com as duas mãos, meus dedos estão inchados, né, e essa parte aqui. E dói, é uma queimação, é uma dor insuportável, é uma dor, eu chorei de dor hoje de manhã, precisei ir pro hospital. Graças a Deus, consegui um médico, um médico realmente que na verdade já mexe com isso daqui, que faz cirurgia e tudo, e eu vou precisar, eu estou à base de medicamento, muito medicamento, só, gente, que eu fico doente se eu não fizer o crochê. Eu não aguento. Hoje de manhã, eu não conseguia fechar a mão, eu não conseguia esticar os meus dedos, e tudo, que principalmente esses três, que é o que a gente mais usa, olha. Esses três, o dedão, o indicador e esse outro dedo do meio, é o que a gente mais força no crochê. Então, o conselho que eu dou pra vocês, faça o tapete russo, mas mantenha a calma, vai fazendo um pouquinho por dia, pega um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite, ou um... Um pouquinho por dia, pra não acontecer. Por quê? Não foi o tapete que me prejudicou, foi eu mesma que me prejudiquei, porque eu sou hiperativa, e na verdade, eu enquanto começo uma peça, quando eu começo, eu não consigo parar, enquanto eu não terminar. E assim, a minha dor melhorou, porque eu estou medicada, graças a Deus, fiquei duas horas no hospital, mas eu vou ter que fazer cirurgia aqui, semana que vem. Eu só tô esperando desinflamar um pouquinho, a partir de amanhã, eu vou começar a usar a munhequeira, eu vou ter que usar por uns quatro meses, e eu não posso, o médico me proibiu de pegar na agulha do crochê. Só que eu sou teimosa. Então, amores, eu pego na minha agulha dessa forma, é onde judia mais. Se você assistiu o meu vídeo do tapete russo, esse dedo, meu indicador, de tanto pegar e apertar e puxar o ponto, e você torce a mão demais, esse dedo estava até marcado da agulha, estava fundo aqui, ó, tá? Porque eu exagerei, eu fiz em um dia, eu fiz o tapete russo. Não tem nada a ver com a nossa aulinha de hoje, mas só pra explicar pra vocês, eu não consigo ficar parada. Então, hoje, eu vou fazer uma aulinha pra iniciantes, segurando a agulha de uma outra forma. Como eu disse a vocês, eu seguro a agulha assim, desde criança, é assim que eu faço crochê. Só que eu não vou conseguir, porque aqui eu vou mexer demais, e eu não vou aguentar de dor. E olha aqui o que eu consegui fazer agora à noite, com o braço encostado aqui do lado meu, assim, do estômago, com esse, a mão direita que é que tá machucada, eu consegui fazer. Eu peguei muitas encomendas do chinelinho, aquele tapete, é o tapete leque com aplicação dos chinelinhos. Eu peguei muitas encomendas pra essa semana, e aí eu tentei e consegui fazer, olha, a primeira pecinha, né? Não fiz acabamento ainda, segurando, ai, a agulha dessa forma, pra eu não mexer muito com as mãos. Eu consegui bem devagar, muito lento, eu fiz aqui, olha, um pezinho do chinelinho. Então, agora, eu tenho muitas pessoas do meu canal que fazem outros tipos de trabalho e não tem noção do crochê. Até na correntinha, a pessoa se desespera, ela se perde, ela aperta muito ponto. Então, a nossa aulinha de hoje, o que eu quero falar pra vocês, o crochê, gente, é baseado em três pontos. Como eu sempre falo, o primeiro ponto sempre é a correntinha. Sem a correntinha, você não inicia trabalho nenhum. Segundo ponto, o ponto baixo, tá? Você usa muito pontos baixos nos seus trabalhos. O terceiro ponto, que é também, que faz parte do segredo do crochê, é o básico do crochê. O terceiro ponto é o ponto alto, tá? Então, como eu não consigo ficar parada, eu vou começar aqui uma aulinha para iniciantes. Primeiro passo, amores, correntinhas. Quando eu aprendi a fazer crochê, eu cansei de fazer correntinhas até que o meu ponto ficasse num ponto bem adequado, todos iguaizinhos, né? Que quando a gente começa, um fica solto demais, o outro fica apertado demais. E é isso que as pessoas estão reclamando. Teve gente já que comprou barbante, comprou agulha, porque quer aprender a fazer o crochê, mas não consegue. Então, eu vou dizer aqui quatro coisas essenciais que você precisa para fazer o seu crochê. Primeiro passo, amores. O fio, eu indico o fio 6, porque o 8, para quem está iniciando, eu acho muito grosso. Você vai ter que usar uma agulha de 5 milímetros para cima. Eu indico o 6, tá? A minha forma de trabalhar, indico o fio 6. Eu tenho aqui esse restinho de barroco, né? É o fio 6. Então, eu vou usar esse daqui, porque a aulinha de hoje vai ser o quê? As correntinhas, eu vou fazer muito lento para a pessoa realmente pegar como faz a correntinha, tá? Então, eu vou usar o fio 6 da barroco. Não importa a cor, amores. Eu escolhi esse daqui, que eu tenho esse restinho ainda. Então, eu vou usar, tá? Dá pra ver bem os pontos. Agulha correspondente, amores, para o fio 6. Muitas pessoas trabalham com agulha 3,5. Eu não tenho agulha 3,5 aqui. Eu, amores, trabalho com agulha 4, para o fio 6. Só que tem vários tipos de agulha, tá? Mas, enfim, para esse tipo de trabalho aqui, você pode pegar, olha, aqui, por exemplo, eu tenho duas agulhas número 4, 4 milímetros. Só que essa daqui, ela é mais grossa um pouco, e é da marca Lully. Essa outra de 4 milímetros é agulha de catálogo. É maravilhosa para trabalhar. Eu gosto dela para fazer muitos pontos em relevos no trabalho russo, quando você vai trabalhar em pontinhos baixos. Então, vocês veem aqui, que eu tenho duas agulhas 4 milímetros, mas essa daqui, olha, a ponta dela é mais comprida, e essa parte aqui, ela engrossa muito rápido. Essa daqui, não. Essa aqui, a pontinha dela é um pouquinho mais curta, e aqui, esse cabinho, ele vai bem, ele vai crescendo bem devagar. Então, dependendo do trabalho, tanto faz trabalhar com essa ou com essa, enfim. Não vou trabalhar com a agulha 5, porque eu acho que o crochê fica muito frouxo, tá? E não vou trabalhar também com a 4,5, que olha, a cabeça dessa agulha, ela é enorme. Então, eu vou trabalhar aqui, vamos dizer, como a maioria das pessoas trabalha com a 3,5, eu vou trabalhar com essa agulha número 4, só que a mais fina. Então, você precisa, primeiro de tudo, de um barbante 6, uma agulha que seja 3,5 ou 4 milímetros. Posteriormente, nós vamos precisar de uma agulha de tapeceiro, é uma agulha normal, só que ela é mais grossa, essa agulha aqui, se eu não me engano, é 4,4 milímetros, uma coisa assim, tá? É número, aliás, número 10, perdão, pessoal, essa agulha é número 10, porque quando você for fazer um acabamento na sua peça, o barbante passa aqui com muita facilidade, tá? Então, vocês podem ver que ela é grossinha, e também, sempre, você vai precisar de uma tesoura. Então, são esses quatro itens aqui, você tem que ter, tá bom? Pra poder trabalhar. Então, vamos iniciar aqui a nossa aulinha de hoje, a primeira aula vai ser somente das correntinhas. Pessoal, pra quem tem dificuldade, por quê? A gente faz o anel mágico, enrola aqui, tira um pouquinho do dedo e puxa o fio, muita gente se perde nessa hora. O que que você vai fazer? Você que é iniciante, não precisa deixar um fio grande, não, pega a ponta do seu fio, passe pelo seu dedo e dê um nozinho, mas não aperta. Olha, um nozinho normal, tá? Desse jeito aqui. Aí, aqui, vê bem, se você virar esse nozinho de um lado, essa linha aqui, ó, que nós vamos usar pra trabalhar, ela vai passar por baixo. Então, eu não vou conseguir trabalhar desse jeito, por quê? Quando eu vou puxar ela aqui, olha, vai desmanchar o nosso nozinho, correto? Então, o que que eu faço aqui, amores? Eu fiz o meu nozinho, olha, eu vou colocar aqui a mão, com esse fio que eu vou trabalhar, ele vai sair dali de baixo pra cima, ele tem que tá aqui na parte de cima, tá? Como que eu passo o meu fio na mão? Olha, eu passo aqui por esse primeiro dedo, que é o indicador, aí eu passo por baixo desses dois aqui do meio, e ele sai aqui. Você não tem que apertar e segurar aqui, muitas pessoas apertam, elas entram no desespero, porque é o início do trabalho. Você vai deixar o seu fio, isso daqui, esses dois dedos, vai servir de tensor, tá? É tipo uma máquina de costura, que ela tem uma regulagem ali no tensor, pro seu ponto não ficar nem muito apertado e nem muito solto. Então, esses dois dedos faz a vez de um tensor. Mas o que que você vai fazer? Ele já está passando por cima desse e vai passar por baixo desses dois. Você mantém a sua mão um pouquinho fechada, mas você não vai prender o seu fio, você vai deixar ele correr normalmente na tua mão, tá? Aqui, amores, vou virar minha agulha pro número quatro e vou fazer, vou segurar a agulha diferente assim, olha. Esse biquinho sempre, sempre, em todos os trabalhos, esse biquinho fica de frente pra você, tá? E essa partezinha aqui, olha, que é mais fina, geralmente é pra você pegar aqui. Eu pego um pouquinho mais baixo, mas é pra você pegar aqui, olha, tá? Essa parte mais fina. Bom, peguei, olha, aqui, ó, a ponta da agulha, ela vai sempre estar de frente pra mim. Esse fio tá saindo aqui de cima, maravilha, é o que a gente precisa. Eu vou introduzir minha agulha nesse espaçozinho aqui, onde eu dei o nozinho, vou lá atrás e com a pontinha da agulha, eu vou puxar o fio aqui dentro dessa agulha, olha. Agora, o que eu vou fazer? Eu seguro essa agulha aqui, eu vou lá, passo por baixo do fio, pego com a pontinha, olha, e venho dentro da laçadinha. Novamente, eu laço, quando eu falo nos meus crochê, eu laço, eu vou atrás do fio, vou pegar ele com a pontinha da agulha e vou trazer ele pra dentro da laçadinha aqui, olha. Então, aqui, o meu dedo serve de tensor, eu nem solto demais o fio e nem aperto, eu deixo o meu fio correr normalmente, tá? Aí, as minhas correntinhas vão ficar todas do mesmo tamanho. Olha, você segura aqui, se for o caso, pra não perder, vai lá, passa por baixo do fio, pega ele, vem bem devagar e passa aqui no meio, olha. Volta lá, passa por baixo do fio, traz ele aqui dentro. Você que tá aprendendo, que tá começando agora, vai ficar uma correntinha muito larga, uma correntinha muito apertada, enfim, ele vai ficar todo estranho, mas é normal, você só vai conseguir deixar suas correntinhas todas iguais a partir do momento que você conseguir manter a mesma tensão aqui no seu dedo, tá? Então, gente, o primeiro passo, treina bastante as correntinhas, olha. Eu não posso mexer com a mão direita, mas eu vou virando a minha mão esquerda e ela ajuda. Segura aqui, passa lá por baixo, olha, do fio e vem bem devagar. Começa com muita calma, com muita tranquilidade, olha, passa o bico da agulha por baixo do fio e vem puxando ele bem devagar aqui, olha. Bem devagar. Faz um bom tanto de correntinhas, treina bastante nas suas correntinhas, passa bem devagar, com tranquilidade. Há pessoas que pegam aqui por trás, eu não faço assim, eu não faço assim, eu faço assim, eu passo aqui de frente pra trás, vou buscar meu fio e com a pontinha da agulha virada de frente pra mim, eu trago o fio aqui pra dentro da laçadinha. Há pessoas que pegam lá por trás e vem, gente, eu não consigo, o meu ponto fica diferente, então, eu tenho esse vício aqui, olha, de pegar aqui pela frente, passar por baixo, puxo meu fio com tranquilidade. Se você apertar demais aqui, olha, com seus dedos lá, se aperta demais, essa argolinha que tá na agulha fica muito apertada, você vai buscar o seu fio. Quando você vai passar aqui, ele não vem, olha, ele não passa, ele não passa, é a maior dificuldade, olha, pra passar o seu fio aqui. Então, mantenha um pouquinho largo aqui, pouquinha coisa, vai lá buscar o seu fiozinho e vem, a argolinha tá num tamanho bom pra você puxar o seu fio. Então, introduz a agulha por baixo do ponto novamente e vem na argolinha aqui, olha, e passa por baixo. E assim, você vai treinar bastante, bastante mesmo, tá, pessoal? Faz um cordão bem longo, os primeiros pontos vai ser assim, bem lento, conforme eu estou fazendo, tudo bem que eu tô aqui com problema no meu pulso, na minha mão, tá? Mas, você que é iniciante, não adianta correr, não adianta se desesperar. Olha, tá saindo as argolinhas todas do mesmo tamanho, então, aqui a gente continua desse jeito, olha. Eu pego aqui, amores, é o meu costume desde criança, daqui eu vou lá laçar e trago o fio. Você escolhe a forma que você quer segurar sua agulha, tá? Só que agora, por uns 15 dias, eu não vou poder fazer crochê segurando assim, porque ele vai judiar, eu vou ter que mexer muito mais com a minha mão e dói demais, dói demais a mão. Mas, se você quiser fazer assim, olha, é o mesmo jeito, você passa aqui por baixo a agulha, puxa o seu fiozinho e vem dentro da laçadinha. Só que a laçadinha, ela não pode estar apertada, agarrada, como eu mostrei agora, tá? Senão, você não consegue passar ali, deixa um pouquinho solto, vai lá por baixo, olha, busca o seu fio e passa dentro da laçada. Vai lá por baixo, puxa o seu fio e já passa dentro da laçada. Eu não consigo, ó, já começou a doer minha mão. Então, aqui, ó, principalmente pra homem, tá? Que os homens gostam, né, de segurar. Eu tenho, eu sigo bastante canais aí, que os homens seguram a agulha assim mesmo, né? Eu acho que o Flávio, da Crochetaria Oficial, ele segura dessa forma. O Silvio Melchior, também é uma excelente pessoa pra ensinar o seu crochê. Mas, a maioria dos homens, eles gostam de diferenciar, né? Por ser homem, acho que acha estranho pegar a agulha aqui como a gente pega. Então, pega aqui, ó, não se esqueça que essa garrinha aqui da agulha tem que estar sempre de frente pra você, ó. Agora, eu virei ela pra baixo, ela tem que estar de frente pra você. Aí, você passa por baixo do fio, pega todos os fiozinhos lá e vem aqui, olha. E vai passando aqui no meio. Então, o primeiro passo pra você ser um bom artesão no crochê é você, primeiro, brincar muito com as correntinhas, conforme eu tô fazendo aqui agora, eu tô fazendo bem lento, tá? Pra vocês verem, realmente, como é feito. Treina bastante, bastante, nem que você desmanche o seu trabalho depois, tá? Gente, e eu que tenho, assim, muitos anos de crochê, então, olha, eu seguro a minha peça aqui com esses dois dedos, o dedão e o indicador. A minha, o meu fio, ele passa por baixo desse dedo e desse próximo, e o dedinho, ele fica solto, olha. Você pode ver que aqui não tem linha. Então, quando você começa a pegar a prática do seu trabalho, esse dedinho, olha, ele vai entrar aqui. Você vai começar automaticamente fechar o seu dedo, porque conforme você faz aqui, olha. Eu estou aqui, ó, fazendo o crochê, tendo o fio passado aqui nos dois dedos pra dar pequena tensão, e ao mesmo tempo, esse dedinho, ele vai puxando o trabalho pra baixo. Pra quê? Pra que eu não tenha que ficar toda hora esticando o meu trabalho. Olha, olha, o dedinho, ele fica sempre fechadinho ali, que eu faço o ponto, e ele já vai puxando. Olha, a cada ponto que eu faço, eu mexo com o dedinho. Então, amores, é isso daqui, olha. Primeira aulinha, não adianta começar agora com pontos baixos, tá? Eu vou fazer um pouco aqui sem falar nada, bem devagar. Bem devagar, vou colocar um sonzinho bem baixinho, fazendo só as correntinhas pra você ir seguindo e começar, gente. Começar do zero, é o primeiro ponto que você tem que aprender, são as correntinhas, tá? São as correntinhas, olha. A cada ponto que você fizer, você tem que descer o seu trabalho aqui, tá? Porque tem muitos iniciantes que, olha, faz uma correntinha, aí ele não puxa o trabalho pra baixo, ele fica com o trabalho lá. Aí ele vai fazer dois, olha, aí então já escapa o fio. Aí você já não tem mais segurança na sua peça, você tem que ir fazendo e puxando o trabalho pra baixo. E na verdade é o meu dedinho que puxa o trabalho pra baixo, tá? Então, olha, de momento é isso daqui. Passa por baixo, puxa o fio, passa na laçadinha da agulha. Passa por baixo, puxa o fio, lembrando que a cabeça aqui da agulha, o ganchinho sempre de frente pra você, tá? Passa por baixo, puxa o fio, lembrando que a cabeça aqui da agulha, o ganchinho sempre de frente pra você, tá? Passa por baixo, puxa o fio. Passa por baixo, puxa o fio. Passa por baixo, puxa o fio. E aí 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 Três e meio, gente, acho que não tá dando pra vocês verem aí. Aqui, olha, todo rolo de barbante, de linha, seja lá o que for aí pra você fazer suas peças de crochê, ele vai dar aqui dois tipos de numeração de agulhas que você pode usar, tá? Eu usei a número quatro, que eu tô acostumada com a quatro, meu ponto fica ótimo, mas você pode usar como tá marcado aqui embaixo, olha, não sei se dá pra vocês verem perfeitamente, olha, três e cinquenta ou quatro. Então, é os números de agulha que você pode usar pra trabalhar com o fio seis, tá? E o fio seis, ele dá garantia de fazer, por exemplo, um tapete de porta, você faz quatro tapetes de porta com o fio seis, ele rende muito o fio seis. Por isso, eu tô sempre indicando o fio, o barbante número seis, tá? Porque ele rende, você ganha mais, tá? Você consegue vender, nem que seja aí, tire dez reais e vai vender uma peça cinquenta, venda quarenta, que mesmo assim você ainda ganha um dinheirinho, tá? Porque o fio seis, ele rende bastante. Então, pessoal, tá aqui, olha, de um assunto eu pulei pro outro, do outro pulei pro outro, enquanto eu não puder voltar a gravar as peças russas, amores, aliás, nenhuma peça pesada, eu vou passando esses macetezinhos aqui pra vocês, tá? O número do fio, o número da agulha que você pode estar usando, que no caso aqui é a quatro, a quatro, gente, eu não posso torcer o braço, dói demais. Aqui eu já exagerei, é a quatro e meio da círculo, mas a ponta dela é muito grossa e seu crochê ia ficar muito frouxo. Você só não usa uma agulha fina demais, tá? E onde você, se você não souber o que fazer, quando for comprar o seu barbante, você pergunta na loja, qual agulha é de uma espessura boa pra eu trabalhar com o fio seis? Tá? Eu estou acostumada a trabalhar com a quatro milímetros, tanto a mais grossinha, quanto essa que é um pouquinho mais fina. As duas dão um ótimo resultado. Então, amores, a nossa aulinha de hoje fica aqui, olha, nas correntinhas. Pegue o seu fio, qualquer tipo de fio que você tiver aí, e vai treinando. Vai fazendo um cordão, você vai cansar de fazer correntinha, não tem problema. Acabou o seu fio, você tem só um restinho, desmancha, porque aqui, olha, no finalzinho, o crochê é bom por conta disso. Olha, onde eu parei aqui as correntinhas. É só você puxar esse fio, ele vai desmanchando, e você pode usar novamente esse fio, tá? Ele vai desmanchando, olha, então, é muito bom, porque você pode usar pra treinar um fio apenas, correto? Bom, eu espero que tenha sido válido aí a nossa aulinha, né? Então, hoje, só das correntinhas, gente, treina bastante na correntinha, tá? Amanhã eu volto com a aulinha do ponto baixo, e eu vou fazer uma playlist no meu canal, trabalhos para... É, crochê do zero, tá? Eu vou colocar o nome nessa playlist de crochê do zero. Os pontos que a gente mais necessita, esse daqui é o primeiro que você tem que aprender de qualquer forma. As correntinhas, tá? Então, amores, eu deixo um beijo enorme no coração de cada um de vocês, e até a próxima, se Deus nos permitir. Beijo grande pra vocês aí, tá? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.